Tá, eu já sei que você tem um comentário incrível pra fazer sobre com quem eu tô aparecendo, qual personagem que eu pareço. Então já deixa o comentário aí pra aparecer no próximo programa, beleza? Ai, careca! 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 Eu sei que você não vai conseguir se segurar. Meu sonho! Erika Moura. Tava com muita saudade de abaixar o volume do meu celular. Acaesse, caesse, 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 coração, coração, risos. Então aproveita agora e vem comigo, porque está começando o vigésimo terceiro episódio do… IMAGIN SHOW! Eu vou responder aqui, como sempre, as principais perguntas que eu recebi sobre os filmes de animações mais queridos de vocês. E também eu vou ler aqui nos mais recentes comentários diferentes, bizarros, esquisitos, engraçados ou talvez tudo ao mesmo tempo que eu recebo aqui diariamente. será que você não bate bem da cabeça? logo após a vinheta, vamos começar mais um episódio exclusivo do Youtube o único que só tem aqui hein! IMAGINIJILLILLILLLLLLLLLLLLLLLLLLL Fala galera, eu sou o IMAGINIQARECA e bem-vindos a mais um vídeo! vamos começar então com o Imaginago responde são aquelas perguntas sobre animações que não tem que ser engraçadas que vocês me mandam no post que eu fiz no Sparkle, ok? pra quem não sabe, o Imagem Diverso é a nossa comunidade do Sparkle se você tá lá e a sua pergunta for boa, ela vai aparecer aqui essa é uma forma de eu filtrar e fazer com que não inscritos que comentam aleatoriamente aqui no YouTube, nas minhas redes sociais simplesmente sejam respondidos aqui não, eu quero que a galera que curta o meu canal mesmo então, imagino que se você curta, você vai entrar lá no Sparkle participar da nossa comunidade, que tem vários conteúdos incríveis além do que, a comunidade é bem legal e sempre que sai um trailer, pessoal fica eu quero imaginar, reage nesse trailer, comenta e eu já fiz vídeo lá no Sparkle, já postei no Imagem Diverso o meu react, que aqui o YouTube dá direitos autorais então, você tem que fazer parte do Imagem Diverso se você quiser ficar por dentro das novidades, além desse mundo dessa caixinha que é o YouTube, o Imaginaga é muito mais amplo do que isso e o mais legal é que o grupo é gratuito, galera, é de graça é só você baixar o aplicativo Sparkle, que é levinho, gratuito baixou, procura por Imagem Diverso lá, que você vai encontrar participou, já tá dentro é só esperar eu fazer esse post aí, ó, tá vendo esse postzinho aí? é o post que eu faço então, o link é na descrição pra você participar do Imagem Diverso espero vocês lá, com vários conteúdos exclusivos e vamo lá Gael, aqui no Bastos na sua opinião, Imaginago, vai ter um Toy Story 5? porque o Woody escolheu ficar com a Betty e agora que ele está distante dos seus amigos eu acho que vai ser difícil ter um quinto filme eu falei isso no meu vídeo anterior não vai ter Toy Story 5, cara, praticamente impossível só que uma série de Toy Story dentro desse universo e provavelmente com o Woody e a Betty como protagonistas pode acontecer não sei até quando vai, mas pode imagina, se existem adaptações de jogos de fliperama na internet, então existem versões do Ralph e da Vanellope lá e eles teriam personalidades diferentes já que eles não passaram pelos mesmos acontecimentos que os originais? com certeza, e não apenas isso é claro que na internet existe outra versão do Ralph e da Vanellope mas existem vários fliperamas espalhados pelo mundo espalhados até pela mesma loja ou seja, existem vários e vários Ralphs vários e várias Vanellopes e todos os outros personagens repetidos por aí assim como nos brinquedos existem várias versões do mesmo com personalidades minimamente diferentes baseadas nas suas vivências Deborah, Eloy e Falcão e mas não, cadê a série de cenas deletadas dos filmes da Disney? vai chegar pra vocês aqui no YouTube vai chegar, mas de uma maneira diferente que vocês nunca viram, mas vai chegar é a coisa mais esquisita que você já disse Kiara, a princesa porque o cabelo de alguém indica que ela veio do passado como em a família do futuro? não tem nada a ver isso inclusive foi uma mentira que foi revelada no filme claramente pra mim o Louis tinha que esconder o cabelo dele porque ele tinha exatamente o mesmo cabelo do Louis do futuro e os familiares dele iriam correlacionar na hora e saber que ele veio do passado como de fato aconteceu ali no final do filme eu inclusive fiquei surpreso que muita gente não se ligou que isso era apenas um... não é uma questão do cabelo Sarah Shalom imaginago, existe a possibilidade de um gênio da lâmpada morrer? sim, no filme O Retorno de Jafar literalmente acontece isso, Aladdin 2 o que acontece é que o Iago derruba a lâmpada do Jafar na lava e com isso, o Jafar é desintegrado completamente ou seja, se o gênio tá preso na lâmpada como era o caso do Jafar se você destrói a lâmpada, você destrói o gênio Lulusca imaginago, por que a Dori de Procurando Nemo lembra da sua doença se ela esquece de tudo? galera, a doença da Dori, não, é literal isso nunca foi uma contradição eu recebi diversas perguntas iguais a essa ela tem perda de memória recente mas algumas coisas que são repetidas várias e várias vezes na cabeça dela acabam se tornando uma memória permanente mas se ela ouviu alguma coisa agora e depois ela nunca mais vai ouvir some da cabeça dela, esquece por exemplo, ela sabe o nome dela inclusive, ela sabe que ela tem perda de memória recente tudo isso, os pais dela repetiam pra ela várias e várias vezes quando ela conheceu o Marlin ela esqueceu dele algumas vezes durante o filme mas aí, depois de passar por uma aventura inacreditável ao lado dele pra tentar encontrar o Nemo ela decorou tanto o nome do Marlin quanto do Nemo provavelmente, ela não lembra do Bruce por exemplo, que ela só conheceu uma vez oi, meu nome é Bruce oi, Bruce Eva Risso eu vi no Tok Tok e fiquei com curiosidade no filme Vaiana, quando ela tenta navegar no mar com o porco ela morre e o filme passa-se no universo alternativo porque pensa ela fala com espíritos a avó que é uma raia e o Tamatoa e que ela no rolar da história não fala com nenhum humano e quando ela devolve o coração de Tefit a deusa a ressuscita primeiro que você é com certeza de Portugal porque em Portugal, a Moana se chama Vaiana dos criadores de Frozen, o Reino do Gelo e Isutrópolis Disney, Vaiana Vaiana O QUÊ? é por isso que ela é a única princesa da Disney que usa chinelo que o pessoal olha pra ela e fala ih, lá vai a Vaiana, lá vai a Vaiana você é um homem muito triste e estranho cara, lá vem vocês com essas teorias malucas de Tik Tok faz o seguinte, me segue no Tik Tok porque eu lancei já videozinhos lá e vou lançar mais coisinhas cara, não faz sentido várias coisas de lá mas respondendo a sua pergunta pode ser, pode ser verdade isso aí mas seria bizarro é o tipo de teoria que eu mais acho sem graça porque ela funciona com absolutamente qualquer coisa você pode dizer sim que a Moana morreu ali e o resto é a alucinação do filme é que no final a Tefit foi lá e ressuscitou ela porque ela pegou o coração, mas ela tava morta então como é que ela pegou o coração? você pode dizer que a Anna, lá de Frozen entrou em coma no começo do filme e o resto foi a alucinação dela o velhinho do filme Up, na verdade, morreu depois que a esposa dele morreu também e aí a casa dele voar, na verdade, um simbolismo dele indo pro céu atrás da sua esposa tá vendo? dá pra criar essas teorias assim em 10 segundos é por isso que cabe no Tik Tok porque o Tik Tok tem 15 segundos eu gosto de teorias, galera que expandem o universo dos filmes, né tornando eles mais interessantes e não fazendo com que tudo fosse uma mentira imagina os criadores, os roteiristas de Moana ali pensando numa história super criativa querendo fazer um filme bacana estudando a cultura Maori por vários e vários meses pra chegar alguém no final do filme e falar isso tudo no final, na verdade, foi uma grande mentira ah, mas isso é um erro monumental agora, vamos pros comentários, tá? tem vários comentários que eu tenho recebidos aqui alguns são sérios tem que responder aqui hoje e alguns são bizonhentos cara, são coisas que eu leio aqui todo dia que eu paro sempre pra ler os comentários no dia e é cada coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, como sempre, tá? inclusive, ó, deixa o like no vídeo aí porque se você quer mais esse programa aqui você tem que deixar sempre o like pra dar aquele apoio bacanudo pro canal, valeu? vamo lá! tem que rodar a vinheta aí agora roda a vinheta que um inscrito mandou aí, ó roda aí, ó Heitor Augusto Oliveira Costa de Amorim normalmente o Imaginago tem 88 de carisma mas nesse vídeo ele tava com o carisma 100 opa, apesar de ser esquisito eu vou considerar esse comentário um elogio Glaudson Ocelmo pô, Imaginago por que você não fala da Marvel e Star Wars? também é da Disney tá dando mole eu sempre recebo esse vídeo de comentários gente, o meu canal não é sobre Disney ele é sobre animações tem muita Disney, mas é porque a Disney tem muito filme mas não é só de Disney é sobre animações específicas então Marvel não é animação Star Wars também não é tem mas pra eu falar das animações, tem que falar dos filmes de quadrinhos e aí eu vou criar um universo novo de coisa aqui no meu canal Luane Lima quando eu era criança, eu não fazia a menor ideia de que os dinossauros eram uma animação amo demais esse filme pera aí, eu não entendi você pensava que os dinossauros eram o quê? se não era uma animação, eu pensava que era, tipo, filmado pensava que eles filmaram dinossauros? Serice Samar Imaginago, seu canal é tão contagiante que eu contagiei a minha prima e a minha irmã pronto, agora eu vou ter que começar a usar máscara pra ver meus vídeos ver se pode ser uma bobiça dessa José Paiva Nunes para de malhaçada, Imaginago e faz lives desses jogos aqui no YouTube eu não tenho Twitch o José Paiva Nunes imaginando que você queria dizer palhaçada e não malhaçada não sei o que que seja isso a Twitch é mil vezes melhor pra fazer esse tipo de live interativa do que YouTube, tá? pro criador de conteúdo e pra própria comunidade que tá acostumada com a Twitch e você ainda tem os meus vídeos aqui no YouTube também você não tem obrigação de ir lá pra Twitch até porque tem uma restrição de idade, o Mário do Jogo que eu jogo é de 14 anos pra cima e que bobice é essa também de eu não tenho Twitch? é cria, pô! ou é Twitch, é de graça? ninguém narote! Gabs meu Deus, você tá parecendo o professor do Flecha coincidência? acho que não ah, gente, acabou bobice, né? acabou essa bobice o cara tem bigode, é igual a mim cadê a criatividade? o padre lá da Barbie, beleza, eu até me confundo com ele às vezes homem galinha, eu acho que é uma palhaçada de vocês aí, não tem nada a ver, mas beleza agora, o professor do Flecha, mano o cara só tem literalmente a semelhança a um bigode que nem é igual ao meu coincidência? acho que não! Rainha Dreher só eu que olho pro Imaginago e lembro do Sid de Toy Story agora só com esse bigode parece mais aí olha o que eu falo, só tem bigode ele… pera, mas o Sid tem bigode? Catarina Piccoli Imaginago, já se curou da depressão? já voltou a gravar vídeos, ué? gente, infelizmente não é igual mágica do dia pra noite, né é um processo, e é um processo que o que eu vou fazer? vou ficar seis meses, um ano, dois anos sem trabalhar porque eu tô com isso? isso demora, tem que pagar a fralda, tem que pagar o aluguel, né? não é Disney não quer dizer, é Disney, porque eu falo de Disney, mas vocês entenderam A Kansã do Sub For All Imaginago, o que você acha de um quadro lendo algumas histórias de livros como o de O Rei Leão? eu não preciso fazer isso porque o Silvio Santos já fez, olha aí Scar era o irmão do rei Mufasa, ele estava furioso com o nascimento de Simba esta bolinha de pelo só vai atrapalhar os meus planos Pedro Spypreche vídeo de O Rei Leão contando a história cronologicamente já fiz, gente, já fiz Monique Pires Imaginago, faz a camisa Ohana quer dizer família, por favor, é uma boa ideia, né? isso é uma piada, não, é meme, é meme, né? o que é isso aqui? o que é isso aqui, gente? é uma das mais vendidas? como é que vocês estão sugerindo a estampa que já tem? tá link aí na descrição, meu deus Arthur Massamuni Imaginago, se você continuar falando mal do reboot de espírit no seu canal eu serei obrigado a te ameaçar ah, desculpa, quer dizer, o cara fez uma ameaça de ameaça ele me ameaçou que ele iria me ameaçar vou parar de falar mal do reboot de espírit horrível aqui no meu canal ah, cala essa boca Pizarro Oliveira Imaginago, chega desse programa imagi-show eu já não aguento mais ler comentários idiotas e o mais irônico é o seu comentário ter sido selecionado pra aparecer aqui não sou eu que seleciono Músicas pra você, música Moe, Imaginago me ensina a ganhar dinheiro fácil na internet, por favor tô precisando de grana arrasta aqui pra cima pra você comprar o meu curso em 12 vezes sem juros sobre como ficar rico vendendo o meu curso pra eu ficar mais rico ainda com você vendendo o meu curso sendo que eu não era rico anteriormente mas eu já estava te ensinando a ficar rico pra você arrastar pra cima e vender o meu curso Débora Barbosa Flores lista de vídeos que o Imaginago podia fazer sobre o Rei Leão lista de personagens de o Rei Leão faz o menor sentido isso vou literalmente ler uma lista com os nomes simba, Mufasa, Scar, Timão tamo junto, obrigado eu sou o Imaginago e até o próximo todas as teorias que não fazem sentido em o Rei Leão por que eu vou fazer um vídeo com teorias que não fazem sentido? se elas não fazem sentido, não faz nem sentido eu fazer vídeo teoria de por que a Zira tem cicatriz na orelha já fiz já fiz qual é a verdadeira origem do Scar? já fiz três vídeos da origem do Scar pelo amor de Deus esse comentário só prova que as pessoas literalmente não sabem que isso sequer é uma doença acho que é tristeza ah, estou triste, estou com depressão gente, isso não tem ensino na escola hoje em dia, não? pelo amor de Deus, cara esse definitivamente é o comentário mais esquisito que eu já vi na minha vida eu não sei o que é mais esquisito nesse comentário Roger Nuno e Aras gente, é cada coisa que eu tenho que ler às vezes que eu nem acredito tipo assim, o cara literalmente prefere que eu fique enxugando o gelo que eu fique torcendo um pano que já não tem mais conteúdo fazendo vídeo de nada o cara fala assim me engana me engana, eu quero ser enganado eu quero conteúdo vazio, sem mais nada pra acrescentar 5 anos de canal e ainda recebo assim pro comentário e eu não tô falando de você que fica pedindo vídeo de Rei Leão você pode comentar o que você quiser só que um que o cara apareceu que é o meu chefe já chega, já chegou a hora de você fazer o blá 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 o eu eu eu, blá 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 o segundo que o cara se desinscreveu e fica voltando pra ver se eu não vou fazer vai sair o live action de Rei Leão 2, aí eu vou fazer a não ser que saia um absurdo sobre Rei Leão não tem mais conteúdo então se você tá esperando, clica no desinscreva-se porque pra mim é até melhor ó, faz assim ó e se você quiser mandar a sua arte não precisa ser vídeo, é uma imagem estática eu agora mandei pra vocês mandarem nesse e-mail aqui que tá aparecendo na tela porque tava vindo com uma qualidade estranha vocês estavam mandando um negócio cortado lá no grupo então manda pra esse e-mail, se você quiser um dia aparecer aqui se vier muito, eu vou mostrar uns dois, três por episódio, entendeu? então depende de você, manda pra esse e-mail aqui, tô esperando mas tem que ser feito por você, tá? não vai pegar, não precisa ser profissional, gente vai aparecer aqui, esse é o critério e é claro, né, participa aí, o link na descrição do Sparkle, cara do Imagiverso procura lá pro Imagiverso que você vai encontrar e vai participar da comunidade a extensão do canal, né é o grupo oficial do canal, e o melhor de tudo é que é gratuito então, tô te esperando lá e você também tem que estar inscrito aqui no canal tem que clicar aqui pra se inscrever e receber todas as notificações não são tantos vídeos assim, então você vai curtir não vou nem te atrapalhar durante a semana, tá? tamo junto, obrigado, eu sou o Imaginago e até o próximo o Imagin-Show e tem mais aqui, ó